Que legal, mano. Tô à mesa com seis machos. Caralho, mano. Nem pra arrombar uma queiga pra vir com vocês. Puta, seis machos numa mesa aqui, irmão. Porra, quem dá o cu primeiro aí nessa mesa aqui? Seis caras, irmão, numa mesa. Aí estamos as amigas. Ó os caras tatuadinhos, viripinho. Tomar no cu, meu irmão. Que bom que vocês vieram. Muito obrigado. Comecemos bem já. Tudo bem que vocês provam? Que legal. Povo bonito da porra, mano. A luz está apagada, viagem. Legal, cara. Tem mais alguém do Nordeste? Cheguei perdido? Cheguei no Nordeste agora há pouco. Você dá onde, moça? Aonde? Saboeiro. Lá no Ceará, no Pernambuco, né? É do Ceará ou Pernambuco? Ceará. Ceará. Saboeiro? Está morando aqui? Dez anos. Há dez anos. Que legal, moça. Já pegou pneumonia? Já? Já? Eu já. Todo mês eu pego pneumonia. Tu toma banho aqui no inverno? Tu toma banho? Ou lavar o prequete só com água? Quando eu cheguei de Ceará pra cá, eu lavava só a chapeleta. Eu lavava só a chapeleta só. Olha o gay. Mais um gay na mesa. Mais um. Mais um. Pá, 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 pá. Cara, eu cheguei agora. Fiz uma turnê. Cheguei faz... Quatro horas que cheguei no Nordeste. Fiz uma turnê essa semana. Viajei terça-feira. Fui pra Fortaleza. Fortaleza. Fui pro Piauí. Do Piauí pro Maranhão. Misericórdia. Não, aconteceu muita coisa, velho. Minha vida... Eu sou para raio de louco. Peguei um avião pra ir pro Maranhão. Dentro do avião tava... Digo pra vocês, Elba Ramário e Alceu Valência. Que massa pra caralho, mano. Eles estavam indo tocar São João. E aí eu sou fã das músicas deles. E aí eu vi a Elba Ramário. E aí... Ela tá derretendo. Elba Ramário, ela tá... A Elba Ramário tá derretendo, mano. Falei, meu Deus, é uma múmia. Ela é uma múmia. Falei, eu não vou pegar, não. Vai que ela derreta todinha. Porra, Alceu Valência, mano. Eu sou fã. E aí eu falei, tem como meter esse cara. É o Alceu Valência, mano. Já virou Alceu Valência, pessoal? Amanhã já virou entrevista ao Alceu Valência. Ele é louco, louco, louco. Ele é louco. Doido, 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 doido. Doido de pedra. Ele é doido, doido, doido. Cabelinho velho. Ele tá todo... Só aqueles... Aqueles pelos de... De milho, sabe? Espiga de milho. O cabelo do Alceu Valência. Eu cheguei nele. Eu falei, tudo bom, Alceu Valência? Eu sou seu fã. Ele é louco. Aí ele falou, ô, rapaz. Obrigado, rapaz. Obrigado. Ô, cabelo da velha. Obrigado. Tá um calor. Tá um calor da porra aqui, né? Eita, calor da porra. Aqui tá um calor da porra. Eita, calor da porra. Tá quente, né? Aqui tá quente. Porra, calor da porra. Aqui tá quente. Puta, calor. É um maranhão, né? Tá quente, sua porra. Eita, calor da porra. Eita, calor da porra. Eu quase zerei a vida lá no Piauí. Quase zerei. Pus os shows no Piauí. Aí ele foi pra um barzinho tomar. Juro pra vocês. Quem me segue no Instagram. Vocês viram eu bebendo com o juiz? Você viu? Mano, olha só. Eu sou para raio de doido. E aí, porra, nós estamos na mesa bebendo. Chegam uns amigos do dono do bar. E nós fiquem bebendo e uma resenha do caralho. Todo mundo legal pra porra. E chegou um molequinho assim, baixinho. Mais novo que eu. Tipo, um moleque com 26 anos. E o papai, eu falei. Quem é chupa pica? Aí os caras. Não, é nosso amigo. O Dandam Boy. Falei, ô Dandam Boy. Não sei o que. Fiquei me tirando onda. E no Nordeste, as brincadeiras pesadas. Tá dedada. E não sei o que. Aí você tem essa mania. A pessoa vai no berço. E eu dando dedada no Dandam Boy. Aí, não sei o que. Parará. Vamos virar um choque. Pá. E eu falei. Esse maluco é foda, meu irmão. Você trabalha em quê, Dandam Boy? Ele falou. Sou juiz. Ele falou. Tu é juiz? Ele falou. Sou, sou juiz. Ele já apitou o Flamengo de Vasco? Ele falou. Não, eu sou juiz federal. Eu falei. Cara, é juiz federal? Olha o carbozidão lá fora. Pode falar que eu sou amigo do juiz. Não, cara. Eu comecei a me beber. Eu falei. Cara, tu é juiz mesmo. Mano. Juiz, tá ligado? Eu tô numa mesa bebendo com o cara. Ele é juiz. Ele foi o juiz mais novo do Piauí. Ele foi na época que ele passou. Passou com 26 anos na hora, no concurso, mano. Um juiz, meu irmão. Cara, entenda. Eu já sou insuportável. Bebendo com um alemão. Que é o dono desse boteco aqui. Você imagina eu bebendo com juiz? Cara, é que é assim, ó. Não sei se você já teve uma sensação. Já sentado pra beber com o médico? Você começa a fazer consulta com o médico, né? Você conhece o médico e fala. Doutor, eu tô com a dor na cabeça da pica, doutor. Já aconteceu comigo aqui. Eu falo. Doutor, quer olhar a minha pica, doutor. Tu quer olhar a minha pica? Tô com uma verruga na chapeleta, doutor. Você vê um doutor, você fala. Tô com uma dor no cu. Você fala, você vai. Pô, e eu tô me abrindo com o juiz. Eu comecei a tirar minhas dúvidas com o juiz. Eu falei. Pode chamar o senhor de doutor? Ele falou. Não, pode chamar do jeito que você quiser. Falei. Tá bom, filha da puta. Ele é meu brother, caralho. Falei. Eu tô aqui com o juizu. Chamei que seja juizu. Mano, e eu comecei a tirar dúvida. Eu falei. Juju, você aqui entende de lei. Eu tiro uma dúvida. Como é que faz assim pra gente se separar e perder só a mulher? Eu não quero perder mais nada, tá ligado? Ele falou. Será? Eu não sei. Quando eu souber, eu te digo. Cara, eu comecei a tirar dúvida. Eu falei. Juiz. Juju. Porque aí muda o clima da mesa. Muda. Eu falei. Cara, eu posso matar uma pessoa? Pô, o cara é juiz, mano. Aí ele falou. Rapaz, matar a pessoa qualquer um pode. Será? Mas você vai cumprir com a lei, a sentença. Eu falei. E se foi legítima defesa? Aí ele falou. Legítima defesa é diferente. Eu falei. Então vamos na casa dele? Porque não deixa ser legítima defesa, né, meu irmão? Cara, a gente enchemou o cu, cara. Tomei oito shots com o juiz. E eu falei. Meu irmão. Eu falei. Juiz. Vamos na zona, juiz. Porra, vamos, Juju. Pela caridade, mano. Porra, eu já fui no puteiro. Porra, eu já comi a dona da zona. Quem já comeu puto aqui? Levanta a mão. Um. Um. Eu fico pensando. De que que as meninas vivem? Um. Só um. Um. Agora eu vou elevar o nível. Quem já comeu puto de graça? Lá atrás. De graça? Você já comeu puto de graça, mano? Como é que foi? Tu levou embora pra casa? Esperou fechar? A puta não é a senhora? Ela se explicando. A puta não saiu não, viu? Ela falando. Se eu desse, eu cobrava. Seria inteligente. Seria inteligente. Tá certo, moça. Mas hoje você tá dando de graça, né? Ela pagou pra mim. Ela pagou pra mim. Escuta aí, meu irmão. E aí, como é que foi? Tu esperou a puta ir embora e aí comi a puta? É massa, né? Porra, eu já comi uma puta de graça, mano. Porra, já comi, velho. Eu namorei com ela. Uma semana. Já comi, minha puta de graça. É doido, porque a puta, ela é carente. Ela quer conversar. E aí, na hora de você comer... Eu tive um relacionamento de uma semana. Mas você comer a puta... Não é igual a mulher normal. Porque a mulher normal... Você tá comendo a mulher normal aqui? Uma mulher normal que eu falo, tipo... As que não cobram. Você tá comendo a mulher normal? A mulher fala, me xinga. E você xinga a mulher. Tipo, sua putinha. Com a puta, você não pode falar isso. A puta fala, me xinga. E você... Você fala, sua puta. Ela fala, não traga ceguiz pra casa. Você tem que chegar na diferença. Você fala, sua doméstica. CLT do caralho. Com a puta é diferente. Nós fomos na Beto Cuscuz. É um cabaré que tem no Piauí. Cabaré mais famoso do Piauí. Chama Beto Cuscuz. Lá é foda, mano. Cheguei no cabaré. Eu... Porra, mano. Eu tô no Hilux. Nós de Hilux. CSW4. Eu e o Juju. Cheguei no cabaré. Porra, mãe. Ele falou, sei lá. Só não fica aglomerando que eu sou juiz. Não fica falando. Eu falei, meu irmão. Tu só veio por causa disso. Qual que é a graça? Você tá com o juiz. Não pode falar que ele é juiz, porra. Entrei no cabaré. Eu falei, pode ser cerveja. A puta, por quê? Eu falei, eu tô com o juiz. Ela é o quê? Eu falei, ela é juiz. Desrespeite o juiz. E a puta, e daí? Meu pai é bandeirinha? Umas putas na alfabeta, meu irmão. Falei, ela é juiz de direito, caralho. Aí a puta chegou e falou, como é que faz pra matar alguém? Todo mundo querendo matar alguém, meu irmão. E aí nós bebendo, e uma confusão, e pá, pá, pá. Vamos pro hotel. Eu falei, Juju, vamos pro hotel, Juju. Já foi nosso urubo, Juju? Aí ele falou, não. Eu falei, meu sonho. Nosso urubo com um juiz? Tu já viu, moço, o pau de um juiz? Alguém aqui já viu o pau de um juiz? Você não tem noção como é o pau de um juiz. Ele é justo. A justiça é cega, amarrou o pau de léu. Entremos no carro. Vamos pro hotel, Juju. Entremos no carro. Duas garrafas de vermute. Já tomaram vermute. Pau, aquele vermute. Tem um gosto de saco de véio. Já chupou o saco de véio? Nem eu. Entremos no carro, com as garrafas de vermute, e pá, pá, pá. E as duas putas, e eu e o juiz. E aí nós rindo pro meu hotel. E aí nós rindo pro meu hotel, eu juro pra vocês. Tinha duas viaturas da Guarda Municipal e uns cone. Eu falei, one blitz. Aí o juiz, será? Eu falei, juiz. É minha oportunidade, meu irmão. Eu falei, tomara que parem nós. Porque eles é acostumado para nós de bis e tá na nossa cara. Hoje eu tô com o juiz. Eu quero ver esses filhos da puta nos pararem. A Guarda Municipal ainda, imagina. Eu com o juiz. Passei-me de carro, eu de vrida, abaixado, assim, ó. Não pararam nós, não. Aí eu falei, caralho. A juiz, tá feliz? Ela falou, não, pode dar a volta e passar de novo. Liga o som alto, liga o som alto. Aí o juiz, ela falou, é sério, mano. Metei, mano. Aquela musiquinha de rap. Vocês já ouviram aquela do... Já ouviu? Que tem uns passarinhos. Não, aquela. Acharam que eu estava derrotando. Esse rap não é foda, mano? Você nunca roubou na vida. Você escuta essa música, não dá vontade de roubar, não dá vontade. Toda altura na Hilux, tu juiz. Acharam que eu estava derrotando. Eu acendi a luz, botei o braço para fora, acendi o cigarro. Passa... Eu quero aqui, me pare! Aí o juiz passou bem devagarzinho na briga, o juiz falou, será que eu vou realizar teu sonho? Eu vou parar. O juiz parou. Aí olhou para os guardas e falou, tudo bem? Aí mostrou a carteira dele, sou juiz. Está acontecendo algum problema aqui e tal? Aí os guardas falaram, não, a gente está parando, só moto. Só moto, seu guarda. Eu falei, é só moto. Ele está parando de só moto. Falei, pá! Mano, cu. Isso é por acaso passar alguém aqui, bêbado, dirigindo bêbado, com droga e duas putas no carro? Aí o policial falou, rapaz, de carro não dá nada, mas se for de moto, o bicho é creio. Alma, cu. Eu vou. Aplausos. Obrigada.